Olá, boa noite. O UX TV Notícias está começando. Vamos aos destaques da edição desta quarta-feira. Moradores de Caxias do Sul já podem doar agasalhos para a campanha deste ano. A vida sem manchete. O escritor Gilmar Marcílio está no A Palavra É desta semana. Ele é o reflexo dessa observação direta do que acontece com as pessoas. Então, eu sou seduzido pelas multidões, de certa forma, pelo contato, pelas propostas de olhares, de buscas e de palavras que eu encontro. Veja agora no UX TV Notícias. No último sábado teve início em Caxias do Sul a campanha do agasalho 2011. Nesta 11ª edição, os organizadores pretendem arrecadar 180 mil peças de roupas, que vão ser destinadas a 130 entidades assistenciais do município para a posterior doação às famílias carentes. Oswaldina é voluntária há 12 anos aqui na Agência Adventista de Desenvolvimento e Assistência Social, no bairro Fátima. A entidade atende as necessidades de aproximadamente 150 famílias em situação de vulnerabilidade social. E com a chegada do frio, contam com o apoio da campanha do agasalho para aquecer essas famílias. É muito gratificante, porque tu vê o sorriso das pessoas, as crianças, quando saem daqui com as pecinhas de roupa, para amenizar um pouquinho do frio deles. Ontem mesmo foi uma mãe que veio aqui e ela levou brinquedo para a criança e calçado também. E quando ela saiu com as peças de roupa, para ela é demais para mim, porque estou feliz porque eu não tenho aonde ir buscar. A 11ª edição da campanha do agasalho começou no último sábado. E de acordo com Paulo Poleto, coordenador da campanha, só no primeiro dia foram arrecadadas cerca de 15 mil peças de roupas. Segundo ele, o trabalho de entidades como a ADRA do bairro Fátima é fundamental para que a Fundação Caxias esteja a par das necessidades da comunidade. Nós utilizamos as entidades para fazer as entregas porque eles conhecem as famílias das necessidades. E nós também solicitamos que as entidades trabalhem as famílias, para que elas não permaneçam nesse estado de pobreza, de necessidades, mas que eles ajudem as famílias a saírem desse estado. A campanha segue até o dia 18 de junho e a meta é que se arrecade cerca de 180 mil peças. Número que tem como base uma pesquisa realizada pela Fundação Caxias em 2004, que apontou que a população em situação de vulnerabilidade social em Caxias do Sul atinge cerca de 25 mil pessoas. Nós temos em torno de 500 postos fixos na cidade, entre indústria, comércio, serviços, bancos, órgãos públicos, escolas públicas e privadas, e mais 300 postos nos ônibus da Visate. A população entende bastante esse gesto que a Fundação Caxias está fazendo. Eu digo que é um gesto da cidade, porque são tantas as entidades que participam da campanha do agasalho, que nós podemos dizer que é a cidade de Caxias do Sul que se abraça para que ninguém passe frio em Caxias. Pediria para as pessoas que, quando abrirem as portas do seu esropeiro, aquilo que ela não pode usar, mas que outro possa usar, que venha a ser um bom benefício para outra pessoa. Depois do intervalo, tem a tendência do tempo para esta quinta-feira. Estão abertas as inscrições para participar do concurso de criação da Coroa da Rainha da Festa da Uva 2012. Interessados em participar do concurso, podem se inscrever na Casa 4 da Réplica, junto aos pavilhões da Festa da Uva, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã ao meio-dia, e das 2 às 6 horas da tarde, e no site festanacionaldauva.com.br. O desenho da coroa deve ser inspirado no tema do evento, Uva, Cor, Ação! A safra da vida na magia das cores. Tem que ser apresentado em folha A4, com acompanhamento de texto descritivo, ressaltando os detalhes em relação às cores e pedrarias. Cada participante só pode concorrer com um desenho. Aí há criatividade na coroa, e a pessoa traz ela aqui, para a Casa 4, e no dia 21 de junho, um dia após o término da entrega dos trabalhos, se tem um júri que vai escolher essa coroa. O autor do projeto Vencedor vai receber prêmio a ser definido ainda pela Comissão Social da Festa da Uva. Outros dois desenhos vão receber menção honrosa nas categorias Criatividade e Desenho Infantil. A frente fria se afasta do Rio Grande do Sul, mas a chuva continua. Confira a tendência do tempo para amanhã. Nesta quinta-feira, a frente fria que está sobre o Rio Grande do Sul vai, aos poucos, perdendo a força. Mas ainda haverá muita nebulosidade em praticamente todo o estado. Aqui na serra, por causa dessa instabilidade, ainda é grande a chance de chuva. Mas o sol deve aparecer. Assim como hoje, meio tímido, entre as nuvens. As temperaturas continuam um pouco mais elevadas. A mínima em Gramado deve ser de 13 e a máxima aqui em Caxias deve chegar aos 20. Em seguida tem as palavras do escritor Gilmar Marcílio. Nós já voltamos. A Feira do Livro de Bento Gonçalves já está pronta para receber os visitantes. O asfalto da Rua Marechal Floriano ficou para trás e não faz mais parte da história dos 26 anos da Feira do Livro em Bento Gonçalves. A partir de agora, a festa literária será nesse amplo espaço da Praça Centenário, localizada no centro da cidade. Os últimos ajustes foram feitos ao longo desta quarta-feira, tanto na parte da infraestrutura, quanto nos espaços das livrarias. Acostumados a participar do evento a várias edições, os livreiros elogiaram o novo local. Aumentou bastante, porque já estava pequeno, estava em um espaço reduzido, ficou um espaço maior, mais amplo, mais aberto. E eu acredito que deva ser um bom espaço a partir daí. A gente estava meio em dúvida, assim, se o local ia ser melhor ou não, porque não é um lugar que as pessoas transitam muito, mas está bem montadinho, uma estrutura está bem legal. Eu acho que vai ser melhor que o ano passado. Apostando no novo, a coordenação da feira não faz projeções quanto ao público. O certo é que até o dia 22, todos os visitantes poderão conferir diversos lançamentos e encontrar raridades literárias, num ambiente bastante agradável. Com o tema Voe Alto, Leia, a Feira do Livro é realizada pela Biblioteca Pública Castro Alves. Além dos 21 livreiros, estão confirmados diversos eventos culturais que acontecerão também na área verde da praça. Esse ano nós vamos ter shows nos acústicos, por exemplo, diariamente, ao meio-dia e no final de tarde. Grandes músicos estarão desfilando aqui pelo palco da Feira do Livro. Teatro, diariamente, teatro infantil, teatro infantil, teatro adulto, espetáculos de dança e, obviamente, um número de escritores maravilhosos, diversos projetos que fazem parte da Feira do Livro. Bom, nós continuamos falando sobre literatura. No quadro A Palavra É de hoje tem o escritor e filósofo Gilmar Marcílio. Ele falou sobre seu mais recente lançamento intitulado A Vida Sem Manchete e também sobre o seu processo criativo. A palavra é visibilidade. Num mundo tão mediatizado, é possível ir na contramão e viver uma vida sem manchete? Esse é o título do mais recente trabalho do escritor, também filósofo caixiense, o Gilmar Marcílio. Gilmar, é possível? A gente consegue ir na contramão disso tudo e realmente viver uma vida sem manchete? Bem-vindo à Palavra É. Obrigado, obrigado, Adriana. Eu acredito que sim, tanto que essa é a proposta do livro. Para que isso esteja efetivamente dentro da minha vida, eu procuro espaços de reclusão. Eu não sou um escritor acadêmico. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de encontrar as pessoas. Acho que muito do material que depois é retratado nos meus trabalhos, ele é o reflexo dessa observação direta do que acontece com as pessoas. Então, eu sou seduzido pelas multidões, de certa forma, pelo contato, pelas propostas de olhares, de buscas e de palavras que eu encontro. Mas eu preciso de espaços periódicos de silêncio. É aquele jogo platônico dos extremos. Como é que você faz? Eu dei uma lida no seu livro, e aí tem a capa, ficou uma capa muito bonita, mas é uma capa simples. O texto é de uma linguagem também acessível. Como é que você consegue pegar, por exemplo, a filosofia, e mesmo que seja essa filosofia do cotidiano, e transformá-lo de um jeito simples para que qualquer pessoa possa ler? Isso é um exercício que foi acontecendo ao longo do tempo. Os meus primeiros textos eram muito herméticos, muito fechados, até porque eu era egresso de um curso, que é a filosofia, a licenciatura, e que te dá todo um embasamento muito denso de reflexão, mas que ele fica restrito a um grupo de iniciados, digamos assim. E eu fui percebendo, na medida em que eu ganhava mais espaço nas publicações, que isso não retratava uma verdade coletiva, não chegava às pessoas de uma maneira mais direta, objetiva. E eu descobri que eu estava escrevendo de uma forma pretenciosa, tentando mostrar que eu era uma pessoa inteligente, ou presumivelmente inteligente. Hoje em dia eu já tenho mais um relaxamento. A filosofia está na base de todo o processo criativo, esse pensamento que se quer um pouco distanciado do senso comum, ele pressupõe a leitura, a divagação, a reflexão, mas eu encontro com o passar do tempo, e acho que isso é um dos grandes méritos, talvez, do meu trabalho, uma linguagem que pode atingir públicos os mais diversos. Para a gente encerrar o nosso quadro, para você a palavra é? Fidelidade. Eu acho que hoje em dia a gente tem... É tudo muito rápido, leviano, nós não esgotamos mais as coisas, não esgotamos mais as pessoas. O nosso comprometimento é muito superficial. Então, a palavra fidelidade no sentido de acreditar em algo e ir até o fim. E, claro, nesse processo todo, entendendo que existem as contradições, mas uma certa permanência, que parece que está bastante em desuso hoje em dia. Então, eu sublinharia com dois traços. Sejamos fiéis. Ok, obrigada pela tua participação aqui no A Palavra É. Obrigado a você. É isso aí. A Palavra É de hoje vai ficando por aqui. Siga-nos pelo Twitter, ou então acesse o nosso blog. Se você perdeu esse vídeo, você pode conferir ele na íntegra, lá no nosso canal da Ux TV no YouTube. A gente fica por aqui e volta a se encontrar com certeza na semana que vem. O que você vê nas notícias de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho